Música Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, foco, 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 foco. E eu acabei de saber, o grande Hernani aqui, que é o nosso cameraman, acabou de mostrar que, infelizmente, a parte final da vinheta, lá que tem um homizinho, ela tá meio que travando. Então, se você não assistiu a vinheta, que eu já coloquei aí no site, é só a vinheta, né, tem a modalidade, acho que eu botei a versão estendida, que tem 26 segundos, e a versão curta, que é essa que passa aí, que ela é mais acelerada. Se você não assistiu, você não vê, se você não vê o cara se mexendo, que eu dou mó valer, é uma das partes do vídeo que eu mais gosto, que é um cara muito frenético, foco, 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 foco. E é isso que eu quero que você esteja. O máximo de tudo, alegria, o máximo de tudo, animação com isso. Então, foco, foco, foco. A gente vai resolver agora, turma, o segundo simulado da gente, só que ainda eu tô chamando de simulado 1. Só que simulado 1 é aí entre parênteses 2 barra 2. Isso significa que o simulado 1 é o simulado sobre o primeiro assunto que eu escolhi. Qual o primeiro assunto que eu escolhi? Noções gerais de direito penal. Professor, aquilo tudo foram as noções gerais de direito penal. Mas veja, eu, propositadamente, eu separei questões que eu achei que iam ser mais pertinentes, mais difíceis, porque se eu colocasse questões fáceis e questões que você já saberia responder, esse curso não ia adiantar pra você. Então, esse curso adianta, tanto pra você que já sabe, como pra você que ainda não sabe. Pra você que já sabe, você tá aprofundando, porque você tá vendo que muita coisa aqui, eu acabei, ou você não viu ainda, ou você esqueceu. Se você não sabe nada ainda, eu vou bem do básico e vou aprofundando. Então, esse curso serve pra todo mundo. Vamos ser democrático, né? É o ensino democrático. Então, pessoal, esse simulado é o segundo simulado que vocês vão fazer, só que é o simulado 1. Simulado 1 significa o primeiro assunto noções gerais. 2 barra 2 é o segundo simulado desse assunto. É o segundo e último simulado desse assunto noções gerais. Aqui, infelizmente, ou felizmente, você vai colocar seu e-mail e seu nome de novo e você vai colocar o concurso que você pretende, caso você queira. Como eu já expliquei, pra mim isso vai ser importante, porque aí eu vou conseguir saber qual é o concurso que a maioria quer e focar nesse tipo de concurso. Fique com Deus, pessoal. Bora lá. Primeira questão. A primeira questão, ela foi de 2016 e é de Auditor Fiscal de Receita Municipal. É uma questão super interessante, que ela diz assim, ó. A respeito da analogia, considere. Aí ela te dá quatro assertivos. Primeiro de tudo, o que é a analogia? Bom, turma, a antiga LIC, né, a lei de introdução ao Código Civil, que é a antiga LIC, hoje é lei sobre normas do direito brasileiro, ela diz que quando houver lacuna na lei, o juiz não pode se esquivar de decidir. Quando houver lacuna na lei, o juiz não pode se esquivar de decidir. E o que é uma lacuna na lei? É uma falta da lei. Professor, se houver a falta da lei, como é que o juiz vai fazer? Se houver uma falta da lei, o juiz vai ter que integrar o ordenamento jurídico, vai ter que usar normas de integração. E o que é que integra? Ou seja, na ausência de lacuna, o que é que integra o ordenamento jurídico? O que é que completa essa lacuna do ordenamento jurídico? Os princípios gerais do direito, a analogia e os costumes. Então, de acordo com as leis sobre o direito brasileiro, integra o ordenamento jurídico, os costumes, a analogia e os princípios gerais do direito. E essa questão, ela quer saber exatamente sobre a analogia. O que é a analogia? Eita, que coisa da ano passado. O que é a analogia? A analogia é você pegar a lei de um instituto e utilizar essa lei em outro instituto que não tenha lei. Ou seja, existe um instituto que não tem lei e aí tem uma lacuna, já que não tem lei. Aí você pega a lei de outro instituto parecido e utiliza nesse instituto. Bora dar exemplo. O Código de Processo Penal, ele prevê o RESE, o recurso em sentido estrito. O RESE está no artigo 581 do CPP. E o Código de Processo Penal prevê as hipóteses de cabimento do RESE, prevê o prazo do RESE, prevê como o RESE se processa. Então, existe uma lei para o RESE. Agora, em 84, a LEP, a Lei de Execução Penal, fez surgir o agravo em execução. O agravo em execução, ele está previsto no artigo 194 da LEP. É a Lei 7.210 de 84. E o agravo em execução, então, ele está previsto na LEP. Eu não estou escrevendo o artigo, porque eu não estou com certeza se é 194. Toda vida eu falo desse artigo e agora deu branco. Faz parte. Professor, eu vivo me dando esses brancos na prova, não sei porquê. Epa! Para mim é raramente outra coisa, porque é diabo de artigo. É o artigo 127 da LEP. É. Enfim. O fato é que o agravo em execução, ele foi previsto pela LEP, pela Lei de Execução Penal. Mas sabe o que a LEP fez? A LEP simplesmente disse assim. Ah, pronto, agora eu lembrei. Graças a Deus. É o artigo 97. Eu estava vendo a hora até que parar o vídeo e começar de novo. E já passou cinco minutos e nem a pau. Tenho que gravar seis vídeos hoje. Tenho que ir para a academia, tenho que fazer um bocado de coisa ainda. E tenho que pegar uma torta brownie, porque eu encomendei uma torta só para chamar de minha. Eu encomendei desde terça-feira, hoje é quinta, aí eu estou desejando. Vou pegar e vou chamar ela só de minha. Professor, como é que o senhor é magro? Porque eu magro que sou, eu ralo que sou na academia. Eu vou todo dia, de segunda a sexta. Aí depois eu dou a minha aliviada, né? Inclusive hoje. Vamos para a frente. Pessoal, o fato é que a LEP, ela previu no artigo 197 o agravo em execução. O agravo em execução e a LEP, ela não previu as hipóteses de cabimento do agravo. Ela não previu, aliás, ela só disse assim, das decisões do juiz da vaga das execuções, cabe agravo em execução. Só que a LEP, a lei de execução penal, ela não previu para quem é endereçado o agravo, quem vai julgar, como é que se processa o agravo. E aí, como é que faz? Não usa o agravo? Não. Se a LEP trouxe um recurso e não previu o procedimento desse recurso, vamos utilizar a lei de um recurso que seja parecido. É por isso que tudo que vale para o RESE, vale para o agravo em execução. O RESE, quando a gente for ver em processo penal, ele tem juízo de retratação, por exemplo. O agravo em execução, ele também possui juízo de retratação. Por quê? Porque a LEP previu? Não. A LEP não previu nada disso. Só que a gente vai, por analogia, aplicar a lei do RESE ao agravo em execução. Isso é a analogia. É aplicar a lei de um instituto quando não tem lacuna. Quando tem lacuna, é aplicar a lei de um instituto nesse instituto que tem lacuna. Isso é a analogia. Ah, professor. Então, quer dizer que se não houver alguma coisa tipificada como crime, pode o juiz, por analogia, aplicar aquela conduta como se crime fosse. Em outras palavras, professor, quer dizer que é possível criar crimes por analogia. Falso. Falamos na aula passada. Crime só é criado, modificado e revogado por meio de lei. Baixa a lei ordinária. Tem que ser uma lei da União, de acordo com o artigo 22, inciso 1 da Constituição. Crime só é criado, revogado e modificado por meio de lei. Analogia não cria lei. E não pode haver analogia em Malampartem. Ou seja, uma analogia para prejudicar o réu. Mas pode haver uma analogia em Malampartem, como a gente vai conversar no decorrer das nossas aulas. Pessoal, então bora ver sobre a analogia. A analogia é uma forma de autointegração da lei. Essa está correta. O que ela quer dizer que a analogia é uma autointegração? A analogia é uma forma de autointegração da lei, porque integrar é o quê? É dar a lei quando tem lacuna. É a própria lei dando uma outra lei para ela. É a autointegração da lei. Está correto. A analogia é uma forma de a própria lei se autointegrar. É aplicar a lei de um instituto em um instituto que não tem lei. Correto. 2. 2. Pela analogia, aplica-se a um fato não regulado expressamente pela norma jurídica um dispositivo que disciplina hipótese semelhante. Correto. Está falando assim. Pela analogia, vai-se aplicar a um fato que não é disciplinado pela lei, a lei de um fato semelhante. Está correto. Pela analogia, aplica-se a um fato não regulado expressamente pela norma jurídica um dispositivo que disciplina hipótese semelhante. Está correto. 3. O emprego da analogia para estabelecer sanções criminais é admissível no direito penal. Falso. Já vimos. Não cabe analogia em Malamparten. Não pode uma analogia, o juiz criar crime por analogia. Não pode. Só lei cria crime, só lei revoga crime, só lei modifica crime. E finalmente, pessoal, o item 4 diz. A analogia não pode ser aplicada contra texto expresso de lei. Está correto. Pessoal, a analogia só pode ser aplicada quando não tem lei. Por isso que a analogia não pode ser aplicada contra texto expresso de lei. Já que, se existe lei, eu não posso utilizar a analogia. Então, não pode a analogia ser aplicada contra texto expresso de lei. Por isso, pessoal, a resposta correta é que a 1, a 2 e a 4 estão certas. Resposta correta, B de bola. Perfeito. Bora para a segunda questão. A segunda diz assim. Determinada lei dispõe subtrair objetos de arte. A pena é fixada livremente pelo juiz de acordo com as circunstâncias do fato. Para um fato cometido após a sua vigência, é correto afirmar que... Pessoal, será que poderia existir um crime desse? Ele diz no preceito primário o que é o preceito primário do crime. É a conduta. Preceito primário é isso, ó. Subtrair objetos de arte. Esse é o preceito primário. O preceito primário do tipo penal é a conduta. E o preceito secundário é a pena. Será que pode uma lei dizer subtrair objetos de arte, pena, a ser fixada livremente pelo juiz? Não. Isso viola, pessoal, o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele está aqui no artigo 1º do Código Penal. E ele diz assim, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, a lei tem que definir o crime bem direitinho. E não há pena sem prévia cominação legal. Em outras palavras, quem tem que dizer qual é a pena é o legislador. Porque não vai haver pena sem prévia cominação legal. Tem que o legislador dizer qual é a pena para que possa ser aplicada essa pena. Um crime nessa forma, que diz pena a ser afixada pelo juiz, ele é um crime constitucional por violar o princípio da legalidade. Então, com base nisso, a resposta A, ela é a correta. Professor, por que que não fere o princípio da anterioridade? O princípio da anterioridade, ele diz assim, primeiro tem que vir o crime, primeiro tem que vir a pena, para depois vir a lei, ou, perdão, primeiro tem que vir a lei definindo o crime, primeiro tem que vir a lei definindo a pena, para depois alguém poder ser punido por esse crime ou por essa lei. Então, o princípio da anterioridade, ele vai dizer assim, primeiro o legislador estabelece o crime, primeiro o legislador estabelece a pena. Só depois que essa lei que define o crime e a pena está valendo, é que alguém pode ser punido por ela. Por que que nesse caso não viola o princípio da anterioridade? Porque aqui diz assim, para um fato cometido após a vigência da lei. Ou seja, essa lei que trouxe esse crime, ela passou a existir e um fato aconteceu depois dela. Se o fato aconteceu depois dela, eu posso dizer que viola a anterioridade? Não. Por conta disso, o item C está errado também, porque tem anterioridade. E o item E trata-se de uma norma penal em branco. A norma penal em branco, a gente vai estudar isso um pouco mais no futuro, ela é uma norma que precisa de complemento. Exemplo, lei de droga. No artigo 33 a 39 da lei de drogas, que é a lei 11.343 de 2006, assista o vídeo sobre droga, eu ainda vou gravar, certo? Ela não diz o que é droga. No artigo 33 a 39 tem os crimes da lei de drogas. Na realidade tem o 28, o 33 ao 39, tem os crimes da lei de drogas. O que é droga? Não sei. Eu preciso de uma portaria do Ministério da Saúde para dizer o que é droga. Nesse caso, pessoal, é uma norma penal em branco, porque ela precisa de um complemento. Nós vamos estudar a norma penal em branco homogênea, heterogênea, heterotópica e por aí vai. Então, não é uma norma penal em branco, porque não tem nenhum complemento aqui. Ofere mesmo o princípio da legalidade. Terceira questão. Assinagem alternativa que indica uma das missões do direito penal. Pessoal, o direito penal, ele tem como principal missão dele limitar o poder punitivo do Estado. Lembra que a gente falou isso na primeira questão da aula passada? Na primeira questão da aula passada, a gente falou do garantismo, tanto de Jacobs como de Roxin, do funcionalismo, perdoe-me. Falamos do garantismo de Ferragioli e falamos do funcionalismo de Jacobs, que é proteger, o direito penal quer só proteger a norma jurídica, e falamos do funcionalismo de Roxin, que diz que a norma penal tem que proteger os bens jurídicos. E, de fato, qual é a missão do direito penal? A principal, ou uma das principais missões do direito penal é limitar o poder punitivo do Estado. O Estado, só o Estado pode poder punir os autores dos crimes, mas ele tem certas limitações. Limitação espacial, como o princípio da territorialidade, que tem exceções, que a gente vai estudar. Limitações temporais, como a prescrição. Limitações por meio de princípios, e por aí vai. Então, vamos ver qual é a resposta correta. O direito penal tem como missão aplicar a pena como escopo único de retribuir ao criminoso mal causado, pois a pena é intrinsecamente justa. Está dizendo assim, que a única missão do direito penal é aplicar a pena para punir o mal contra o mal. Quando a gente for ver pena, vocês vão ver que uma das funções de aplicar a pena é a retribuição, é punir o mal contra o mal. Mas a pena ainda tem um caráter preventivo e a pena ainda tem um caráter ressocializador. Essa está errada, então, porque ele diz que a única finalidade é retribuir o mal contra o mal. É a lei do talião, olho por olho e lido por dente? E aqui não é assim. E tem B. O direito penal tem a função de aplacar, ou seja, acalmar o clamor popular através de instrumentos simbólicos de punição. Está dizendo assim, que o direito penal da gente é aquele tipo de direito que a população está revoltada com alguém, aí esse alguém vai para a praça pública e a gente guilhotina ele. Ou seja, para acalmar o clamor da população, a gente usa instrumentos simbólicos de punição. Está errado. Ah, se o direito penal permitisse, ah, se não, é um professor de lei penal falando isso, é meio complicado. Mas se o direito penal permitisse que certas pessoas, que a população quisesse a cabeça, desse a cabeça mesmo, não ia ser bom. Mas a vontade de dizer é que é bom, mas não ia ser bom. Vamos para frente. Item C. O direito penal tem a função de manter a ordem política através da seletividade das incriminações. Ordem política, pessoal, é a ordem do legislativo, é a ordem de respeito mais à questão de legislar. O direito penal tem a função de manter a ordem social da sociedade como um todo, e não da ordem política apenas. Mais importante é a ordem social. O direito penal tem a função de estimar a vingança privada nas hipóteses previstas em lei. Como, por exemplo, a legislação de defesa. Está dizendo assim, que o direito penal tem a função de estimular que as pessoas cometam vingança privada. Pessoal, você não pode cometer crimes com as próprias mãos. Se você tem o direito a uma pretensão, eu estou te devendo 500 reais, estou te devendo, estou devendo aqui para o Hernani 500 reais, não estou pagando, e o Hernani resolve levar o meu celular, dizendo, professor, você está me levando 500 reais, não está pagando, vou levar o seu celular em troca. Isso é o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345 do Código Penal. Também é conhecido como crime de justiça privada. Pois é, se você comete crime com suas próprias mãos, se você faz justiça com suas próprias mãos, você comete o crime de justiça privada. E o direito penal, ele não quer estimular que as pessoas cometam justiça privada. Tanto é que ele prevê um crime de justiça privada para quem não procura o Estado e resolve o problema com suas próprias mãos. A gente vai estudar mais isso quando eu estudar com vocês as discriminantes, ou seja, as excludentes de licitude. Então, o direito penal tem a função de estimar, ou seja, estimular a vingança privada, está errada. Por quê? Tanto ele não quer estimular, nem estimar, nem cuidar, que ele prevê um crime, que é o do 345. Então, ele tem a função de estimar a vingança privada nas práticas previstas em lei, como exemplo, legítimo defesa. Falso. O item é, o direito penal, ele serve como instrumento de garantias para o criminoso, com certeza. Lembra da característica da norma penal? A norma penal, ela tem a característica da generalidade e da impessoalidade. Ela é aplicada para todo mundo. Então, se eu digo para você que o direito penal quer limitar o poder punitivo do Estado, ele serve como instrumento de garantias contra o poder punitivo do Estado, para o criminoso, para o cidadão, para todo mundo. O direito penal é aplicada para todo mundo indistintamente, e a função dele é limitar o poder punitivo do Estado. Por isso que a função dele é limitar o poder punitivo do Estado, essa função dele serve para mim, que sou um cidadão do bem, para você, que deve ser um cidadão do bem, ou mesmo para um criminoso. Quarta questão, pessoal. Bora lá. João, primário de bons antecedentes, utilizando-se de um documento particular falso, criado por terceira pessoa, exclusivamente para tal fim, obteve indevida vantagem econômica em prejuízo de Tamires, exaurindo o potencial lesivo da documentação. Descobertos os fatos, dias depois, foi oferecida a denúncia pela prática dos crimes de estelionato e uso de documento particular falso, em concurso formal, que ficou tipificado como artigo 171, que é o estelionato, artigo 304 combinado com 298, que esses dois aqui é o uso de documento particular, porque o 304 é de uso de documento, e o 298 é a falsificação de documento particular. E o 304 diz que a punição dele é a punição da falsificação do documento que você está usando. Então, se eu usei um documento particular, sabendo que é falso, a minha pena vai ser como se eu tivesse falsificado esse documento, a do 298. Leia o artigo 304 que vocês entendem. E na forma do artigo 17, ou seja, em concurso formal. A gente vai estudar o que é concurso formal. Uma conduta causando dois ou mais crimes. Em resposta à acusação, buscando possibilitar que o Ministério Público ofereça a proposta de suspensão do processo, deverá o advogado João requerer, desde já, o reconhecimento de crime único, com base na aplicação do princípio da... Bora lá. Turma, aqui ele quis cometer um estelionato. E para cometer um estelionato, ele precisou usar um documento particular falso. O STJ tem a súmula 17, que cai muito. E a súmula 17 diz assim, quando a falsificação se exaure, se esgota no estelionato, sem mais potencialidade adesiva, é por este absorvido. Quando a falsificação se exaure, se esgota no estelionato, sem mais potencialidade adesiva, é por este absorvido. Em outras palavras, o que a súmula 17 do STJ quer dizer para a gente é assim, que quando você, para cometer um estelionato, falsifica alguma coisa, eu quero fazer com que você acredite que eu ganhei na loteria. 500 reais. Aí eu falsifico um bilhete de loteria. Para que você... Digo assim, rapaz, eu estou precisando ir embora. E eu tenho um bilhete de loteria aqui de 500 reais. Bora fazer assim? Me dá 250 reais. Eu te dou o bilhete de loteria, tu saca os 500. Tu fica com 250, eu fico com 250. O STJ sabe, e os tribunais superiores, que para cometer o estelionato, na grande maioria das vezes, se falsifica um documento. Aí ele editou essa súmula 17 que diz que quando você falsifica o estelionato, ou quando você falsifica um documento para cometer estelionato, o estelionato absorve esse crime de falsificação, de maneira que você só responde pelo estelionato. Essa é a aplicação do princípio da consumção, também conhecido como o princípio da absorção. O princípio da consumção ou da absorção, ele vai dizer que o crime meio é absolvido pelo crime fim. De maneira que, se para praticar um crime que você quer, necessariamente tem que praticar outro, você só vai responder pelo crime fim. Não é que o crime mais grave absorve o menos grave. É que o crime meio é absolvido pelo fim. Outro exemplo, professor. Quero roubar a tua casa. Para roubar a tua casa, eu preciso cometer violação de domicílio. Será que eu vou responder pelo roubo e pela violação de domicílio? Não. Porque eu, para roubar a tua casa, necessariamente eu tenho que cometer violação de domicílio. Se para cometer um crime fim, necessariamente tem que cometer um crime meio, você só responde pelo crime fim. Outro exemplo, quero matar alguém a facadas. Antes de matar alguém, quando eu dou a facada, antes da pessoa morrer, eu cometo lesão corporal nela. Agora, nesse caso, para eu matar, o meio necessário foi cometer a lesão corporal. Eu vou responder por homicídio e lesão corporal? Não, só por homicídio. Resposta correta, portanto, princípio da consulção. O princípio da especialidade está no artigo 12 do Código Penal. Ele diz que a norma geral, aliás, a norma especial prevalece sobre a norma geral. Então, se existe uma norma especial como a lei de drogas, vai ser aplicada a norma especial e não a lei geral. O princípio da especialidade diz, então, o especial prevalece sobre o geral. Mas, se o especial for omício, pode aplicar o geral. E o princípio da alternatividade, a gente vai ver nos tipos penais mistos, que são crimes que têm vários núcleos. Ou seja, o princípio da alternatividade diz, tanto faz o núcleo que você praticar, você responde pelo crime. A gente vai estudar isso mais na frente. Portanto, a resposta dessa questão é B de bola. E, por fim, pessoal, é o artigo, a quinta questão. Ela diz assim, Olha o que é que essa questão, pessoal, ela quer dizer para a gente. Ela quer dizer o seguinte. Turma, deixa eu apagar aqui. Perfeito. Pessoal, quando hoje a pena do tráfico de drogas é de 5 a 15 anos? E onde é que está o tráfico de drogas? Está no artigo 33 da lei de drogas, que é a lei 11.343 de 2006. Aí diz que eu... Ela está falando de drogas ou está falando de sequestro? Mas serve para os dois. Agora eu não lembro. É, tem depósito durante o ano droga. Eu comecei a ter em depósito droga aqui. Quando eu comecei, a pena era de 5 a 15 anos. Aí diz que no curso desse um ano, bem aqui a lei foi modificada. Foi modificada por uma norma pior, ou seja, de 8 a 18 anos, por exemplo. Hoje, a lei de drogas te pune com pena de reclusão de 5 a 15 anos. E durante o período que eu estava, e isso é uma situação hipotética, guardando droga em casa, a pena subiu de 8 a 12 anos. Está perguntando qual é a pena que vai ser aplicada, se de 8 a 18 anos, se de 5 a 15 anos. Para isso, o STF tem a súmula 711. E essa súmula 711, ela fala para o crime permanente, que é o caso, eu vou explicar o que é isso. E ela fala para o crime continuado. Eu vou estudar crime continuado com vocês quando eu for ver concurso de crimes com vocês. Crime continuado está no artigo 71 do Código Penal. Então, essa súmula diz assim, no crime permanente, no crime continuado, o que vai valer é a lei... Prestem atenção. No crime permanente, no crime continuado, o que vai valer é a lei da data em que cessa a permanência ou cessa a continuidade. Então, essa súmula diz que, nos crimes permanentes ou continuados, eu vou responder pela lei vigente na data em que cessa a permanência ou a continuidade deletiva. Em outras palavras, pessoal, não importa se essa lei aqui, ela é melhor ou se ela é pior. Não importa. O que importa é que o crime permanente ou o crime continuado vai ser aplicado qual lei? A lei que está vigendo na data em que cessa a permanência ou a continuidade deletiva. No caso, ter droga em depósito, transportar drogas, são crimes permanentes. E o que é o crime permanente? É aquele que a consumação se prolonga no tempo, se protrai no tempo. De maneira que, eu estava durante um ano guardando droga. Quando eu comecei, era de 5 a 15 anos. Acontece que, durante esse um ano, aumentou a pena de 8 a 18. Qual é a pena aplicada? É essa pena aqui, a mais severa. Por que, professor? Porque é a mais severa? Não. Porque era ela que estava vigendo na data em que eu cometi o delito. Ou, na data em que cessa a permanência. Então, no caso de crime continuado e crime permanente, qual é a lei que vai valer? É a data do crime, da data em que cessa a permanência ou a continuidade deletiva. Estão lendo de novo. Considera que determinado agente tem, em depósito, durante o período de um ano, 300 kg de cocaína. Considera-se que, durante o referido período, tem entrado em vigor uma nova lei elevando a pena relativa ao tráfico de entorpecentes. Sobre isso, qual a lei que vai ser aplicada? A lei mais grave. Por que a lei mais grave? Porque é mais grave? Não. Porque é a lei em vigor na data em que cessa a permanência. Então, bora ver. Item A. Deve ser aplicada a lei mais benéfica. Errado. Por quê? Porque, nesse caso, a lei mais grave é a que estava vigendo, durante quando cessou a permanência. B. Deve ser aplicada a lei mais severa. Correta. Qual seja? Aquela que passou a vigorar durante o período em que o agente ainda estava com a droga em depósito. Correto. Item C. As duas leis podem ser aplicadas. Não pode. Não existe combinação de lei no direito penal brasileiro. Combinação de lei é o juiz pegar parte de uma lei, parte de outra e aplicar. Por que não existe combinação de lei? Porque se o juiz pegar parte de uma lei e pegar parte de outra e aplicar, ele está aplicando uma lei C. Uma terceira lei. Não existe. Item C. Oh, item D. O magistrado poderá aplicar o critério do caso concreto. Falso. Já está assumulado. Suma 711. Essa é a resposta correta. Espero que vocês tenham gostado das aulas. Espero que você esteja gostando. Assista, curta, compartilhe. Divulgue para os seus amigos, pessoal. Eu fico à disposição caso vocês precisem. Fique com Deus, pessoal. Tchau.